Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com destreza Olha o Beb me dando porrada na mesa Black CDs Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com destreza Olha o Beb me dando porrada na mesa Tô aqui bebendo em um butatinho de esquina Sempre já enganei por dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora meu Deus tá sem dignidade Me bateu uma saudade Aquela que o coração age 9925003 Olha o Beb me dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com destreza Olha o Beb me dando porrada na mesa Terrama, terrama, terrama Terreal de atalho Vivo! 888-BET Buscar e vai Espaço Tatiab Ame sua joia Cubo no Montez Rui, sua igreja 888-BET Pra que se desce Pra que se desce Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora meu Deus tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9925003 Olha o Beb me dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o Beb me dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o Beb me dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o Beb me dando porrada na mesa Lembrei, lembrei de coração de apaixonado E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o Beb me dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Black Cedês Black Cedês Ramadão, Ramadão Altasouras Adorado, foi bola Olha o meu parceiro Vinícius Vai colocando moreninha Daniel do Buteco Maico Aragão Lucielio Paix Fora de repertório novo Música do nosso parceiro Raíssa Rodara Música do nosso parceiro Raíssa Rodara 888 Black Cedês Black Cedês Um cafezinho quente Do cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu me aprendi A montar no cavalo e ter no coração Correr atrás de gado e botar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu me aprendi A montar no cavalo e ter no coração Correr atrás de gado e botar boi no chão Leque Cidês A humidade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar seguir Os passos do meu pai Como eu lembro aprendi A montar no cavalo e ter no coração Correr atrás de gado e botar pôs no chão Obrigado meu Deus por me deixar seguir Os passos do meu pai Como eu lembro aprendi A montar no cavalo e ter no coração Correr atrás de gado Agora ouvir o Bill Uou Uou Leque Cidês Leque Cidês Oh vida bandida É parede ao Railu Já diz que irra bariga Oh vida bandida É parede ao Railu Já diz que irra bariga Leque Cidês Eu comprei um paredão e uma rainu Pra levar as cordas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado Mas elas ficam loucas Oh vida bandida É parede ao Railu Já diz que irra bariga Oh vida bandida É parede ao Railu Já diz que irra bariga Oh vida bandida É parede ao Railu É parede ao Railu Já diz que irra bariga Oh vida bandida É parede ao Railu E uma Railu E uma Railu Já leva as cordas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado Mas elas ficam loucas Oh vida bandida É parede ao Railu Já diz que irra bariga Oh vida bandida É parede ao Railu Já diz que irra bariga Oh vida bandida É parede ao Railu É parede ao Railu Já diz que irra bariga Oh vida bandida É parede ao Railu Bola doutor Ivan Vil Leque Cedeus Bola Roger Vil Roger Vil Roger Vil Roger Vil Roger Vil Eita família Vil Bora amor completa Bora Marcelo Menezes Bora PT O Tênis Music Reunião Black Cedeus Black Cedeus Puxa Marcelo Menezes Eita que forrazão quebrador Bora meu parceiro PP Da Tênis Music Studio Show Hoje eu vou raparigar Sair com as quengas Eu vou enfiar Hoje eu vou raparigar Sair com as quengas Vou enfiar Vou dar exemplo De desmantelos De putaria E de quenqueiro Eu vou mostrar Como é que é Que fecha as portas Do cabalé Black Cedeus Black Cedeus Hoje eu vou raparigar Sair com as quengas Eu vou enfiar Hoje eu vou raparigar Sair com as quengas Vou enfiar Vou dar exemplo De desmantelos De putaria E de quenqueiro Eu vou mostrar Como é que é Que fecha as portas Do cabalé Hoje eu vou raparigar Vou enfiar Hoje eu vou raparigar Sair com as quengas Vou enfiar Vou dar exemplo De desmantelos De putaria E de quenqueiro Eu vou mostrar Como é que é Que fecha as portas Do cabalé Black Cedeus Black Cedeus Hoje eu vou raparigar Sair com as quengas Eu vou enfiar Hoje eu vou raparigar Sair com as quengas Vou enfiar Vou dar exemplo De desmantelos De putaria E de quenqueiro Eu vou mostrar Como é que é Que fecha as portas Do cabalé Black Cedeus Black Cedeus O nome dele é Pesão 48 888 Pes Vai Meu parceiro J.R. Pesão Gravações Um abraço Irmão Dave Music Studio Eu chorei Porra nenhuma Eu fui pro cabara Eu beijei na boca Namorei sem roubo Gastei meu dinheiro E fiquei com as puta E nem saudade tua E nem saudade tua Ela foi embora Ela foi embora E me disse adeus Um corola preso Virou a esquina Cantando pneu E eu não aguentei Entreguei a cachaça Seu dia Sabine Fechando O puteiro Essa é a banda Nada Sem beber Confesso Que eu chorei Porra nenhuma Eu fui pro cabara Eu beijei na boca Namorei sem roubo Gastei meu dinheiro E fiquei com as puta E chorei Porra nenhuma Eu beijei na boca Namorei sem roubo Gastei meu dinheiro E fiquei com as puta Nem dei saudade sua Ela foi embora E nem me disse adeus Um corola preto Virou a esquina Cantando pneu E eu não aguentei Me entreguei a cachaça Três dias abrindo E fechando o botão É sem andar Não andando Sem beber Confesso Que eu chorei Porra nenhuma Eu fui pro cabara Eu beijei na boca Namorei sem roubo Gastei meu dinheiro E fiquei com as puta Que eu chorei Porra nenhuma Eu fui pro cabara Eu beijei na boca Namorei sem roubo Gastei meu dinheiro E fiquei com as puta Nem dei saudade sua Show! Seja realzinho de arco Ceará para o Brasil Bota pra você! Leque Cidês Leque Cidês Bora João Paulo Roupas Já na tão altas horas Eu choro é porra! Gravando no vivo Bora Vinícius A coca da moreninha Meu parceiro Daniel do Boteco E Maico Aragão Boa senhora, oi! Papi do Lopesel Leque Cidês Leque Cidês A coca da moreninha Bora Vinícius Essa menina é puro Tá lento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E essa menina é puro Tá lento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E no bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar E no bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela bora Manu! Minha gostosa no beat Ela encosta Rebola no pique Anitta Escuta a batida E do nada Ela vira Dançarina Minha gostosa no beat Ela tosa Rebola no pique Anitta Escuta a batida E do nada Ela vira Dançarina E do nada Pra dançar E do nada Pra dançar E do nada Pra dançar Mais barulho E essa menina é puro Tá lento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E essa menina é puro Tá lento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E no bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar E no bailão Ela gosta de bailar E no bailão Para Manu! Para Manu! Vai aparecer! Minha gostosa no beat Ela encosta Rebola no pique Anitta Escuta a batida E do nada Ela vira Dançarina Minha gostosa no beat Ela encosta Rebola no pique Anitta Escuta a batida E do nada Ela vira Dançarina Ah! E doida Pra dançar E doida Pra dançar E doida Pra dançar Pra dançar Pra dançar E doida E doida Pra dançar Black Cediz Black Cediz Black Cediz Meu parceiro Anderson gosta de jogar Onde a ser vidro Pra dançar E doida E doida Para a razão de aça Viva Bora Vinícius da Colcada Moreninha E Daniel Black Cediz Black Cediz Quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou Pois o amor de nós dois Provou valer a pena E digo mais Vai Manu Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão e esqueça Seu passado e o meu fico Pra trás Espera a dica Espera a dica E nunca mais Vou sofrer Nem tu vai Doutor Reinaldo Teixeira E nem tu vai Manu Eu vou te fazer muito feliz Sabia, né? Como você me faz Por nunca mais Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão e esqueça Seu passado e o meu fico Pra trás E nunca mais E nunca mais Vou sofrer Nem tu vai Você não vai sofrer E nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Não vai sofrer Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou sofrer Nem tu vai Você não vai Eu vou te fazer muito feliz Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Não vai sofrer Não vai sofrer Para a reação Para Barruá Na J. Edson Ferramentos Black C.T.S. Black C.T.S. 9C.R. Reis iPhone Mara Marcela Carol Frioso Apareira Nunca mais Danilo Gramont Mara Marcela Alcald Tchau Mara Marcela Em Mara Marcela Mara Marcela Mara Marcela Ionca Eu vou te fazer muito feliz O que é isso?